A saúde, se ela está de acordo com o contrato, a invoice foi corrigida duas vezes, não pelo depoente, foi corrigida pelo fiscal do contrato. Não foi isso que o Onix falou, não foi isso que o Onix falou, não foi isso que... Foi corrigida duas vezes, pelo fiscal do contrato, se busca uma narrativa... Porque ele não assinou, foi corrigida por isso, porque ele não aceitou. Não é possível, não é possível. Acalma o senador Fernando Bezerra, não se porque esse desespero. Acalma o senador Fernando Bezerra, não se porque esse desespero. A verificação do complexo do Ministério da Saúde, aqui está numa tentativa inútil, tentativa inútil, inútil, a tentativa inútil. Esse não é o senador Fernando Bezerra que eu conheço. Senhor presidente, vamos avançar. Eu nunca vi o senador Fernando Bezerra desse jeito. Senhor presidente, vamos avançar que os fatos vão revelar a verdade. Estejamos todos tranquilos. Vossa Excelência está insinuando que as testemunhas estão mentindo aqui? Na hora certa, Vossa Excelência será informada, não das testemunhas, do processo. Vossa Excelência é o selbst. Tchau, tchau.